Música Olha só rapaz, você acompanhando a programação da TV Metrópole, não é isso? Muito obrigado aí para continuar nessa audiência maravilhosa, porque a partir de agora eu te convido para acompanhar o programa Tá Na Mídia, é isso mesmo. Esse programa que você acompanha nas redes sociais, que você acompanha na sua casa, junto com a sua família e com seus amigos. Tem indicações de amigos, tem indicações sua mesmo, para trazer pessoas maravilhosas, pessoas que tem conhecimento, tem literatura e acima de tudo amor no coração. E eu trago para você hoje, ele está de máscara, mas a essência dele sabe onde é que está? No sorriso, sorriso espiritual, sorriso da vida, aquilo que você acredita, com certeza você vai alcançar, né? Porque nada melhor do que a nossa mente, né? Para nos potencializar, para nos dar crescimento e acima de tudo dar continuidade nesta vida maravilhosa. Não é isso, Aninha? É, é isso mesmo. Você vai ter muitas informações agora sobre a saúde. A gente está aqui com o doutor Leônidas Procopi. É isso? Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Oh, maravilha. Pessoal, estamos diante de um hábito e a primeira coisa que a gente tem que respeitar é uma atitude. Quando um faz, todos fazem. Nós agimos através de um efeito de cooperação ou chamado efeito manada. Eu vou tirar, porque nós estamos em um ambiente onde todos estão, mas nós vamos tirar e começar a dar um pouco daquilo que eu aprendi até hoje. Isso é que é bom. É a experiência aliada ao conhecimento. Verdade. Por que é que as crianças hoje de 10 anos são tão inteligentes? Não é que nós somos arcaicos. É que nós temos medo de não acompanhar as crianças. Aí fica com medo de apertar dentro da informática, de apertar um botão. Isso é ilusão. Nós somos tão capazes quanto nós queremos. E dentro dessa lógica da mente, só que nós somos um pouquinho melhor do que as crianças, não. Nós temos só que adaptar uma coisa chamada experiência de vida. Isso é tão importante, pessoal. Para a gente ter experiência e conhecimento, nós vamos se amear com as crianças a partir de hoje. Verdade. Aprenda com elas e ela aprende contigo. Aquilo que você dá, aos outros você recebe através da essência de Deus. Verdade. Então, é fundamental hoje, nesse primeiro bloco, como ele falou, nós vamos dar um pouco de algo que eu acho fundamental. Chama-se relacionamento, porque o relacionamento gera muitos conflitos. E hoje eu digo o seguinte, vamos botar assim, eu que é você que está aí me assistindo, você, o seu esposo e seu filho. Pessoal, dentro dessa triangulação, nós temos uma compreensão de como é a nossa casa. É verdade. E essa compreensão, eu, filho e marido, eu vou dar um passo importante. Se eu passar o pé para dentro de casa, eu vou passar parte dessa cena. Mas se eu sair um pouquinho, eu vou ver dentro da minha cena. Pessoal, você começa a olhar e dar pitaco de você mesmo dentro da sua relação. É quando você forma essa imagem lá, que você está dentro dessa imagem, e você está aqui fora, assistindo o filme. E aí você diz assim, eu estava desse jeito, meu filho é assim, minha esposa é assim. Então, vamos começar primeiro a nos conhecermos. Às vezes nós somos tão ignorantes, tão brutos. E aí o problema não está no outro. E a gente termina gerando dentro do outro um conflito. E hoje eu sempre digo o seguinte, vamos buscar sempre, olha que coisa linda. Quando uma pessoa diz assim, ah, por que você fez isso? Você poderia perguntar assim, deixa eu te explicar primeiro, porque na hora que eu explico o que houve, a pessoa vai dizer assim, e era só isso. E eu vi de outra maneira. Então, esse olhar do outro, do outro fazer uma atitude, eu hoje eu tenho uma frase para vocês. Na hora que alguém agir através da voz, ser mais áspero, ou agredir o outro, e você se sentir ofendido, você diz simplesmente o seguinte, eu concordo com você, mas procure também aceitar a minha opinião. Então, você já chamou ele, já aceitou a ideia dele, só que você fez uma parceria. O mundo é uma parceria. Então, você chama e diz assim, eu concordo piamente com, vamos supor, com a minha esposa. Eu digo, Amanda, concordo com você, mas também aceito um pouquinho do meu, da minha ideia. Então, isso traz saúde, pessoal. Por que eu estou abrindo agora, nesse momento, essa informação de relacionamento? Porque nós se alimentamos de duas maneiras. Como? O que a gente come é matéria. Mas quando o outro te diz uma palavra, eu vou alimentar a minha, meu cérebro. A gente se alimenta quando nasce. Nove meses que eu tive dentro do útero da mãe, a gente já sente, já bate o coração. Quando nasce, já respira. Mas você não sabe ainda o que é o relacionamento a dois. Até nove anos, eu vou aprender a ouvir, eu vou aprender a sentir. Mas você não tem noção ainda do perigo. Você não sabe o que o outro pode ser capaz. E quando chega nove anos, até os dezoito, olha aí como é lindo. Nove anos, nove meses para nascer, nove anos para você se entender, começar a estudar, começar a ver onde é que tem buraco, para você pular. Então, você aprende um pouco no colégio e aprende em casa, quando vê o pai dando bons exemplos. E a criança, ela absorve isso. Com nove anos, até dezoito, nove anos depois, olha que coisa linda. Você recebe o hormônio e você vai ganhar barba para ficar bonito. Você vai ganhar um ciclo menstrual que você quer mulher para procriar. Então, nessa fase de nove anos, até dezoito anos, eu digo assim, barba, chifre e bigode. As pessoas dizem assim, porque você se torna forte, robusto e bonito. Só que, pessoal, com dezoito anos, eu chamo a atenção de três coisas fundamentais. O relacionamento do pai, um bom exemplo, se você viu um bom exemplo, você copia aquele bom exemplo. Se a mãe é mais estressada, você pode até copiar ela. E aí, se você for menos estressado, porque olhou para o pai, mas você já escolhe mais ou menos uma profissão. E essa profissão, você já viu no colégio o que você quer ser. Porque você vai começar a lidar com o outro na forma do querer. Do se programar para a vida. E aí, você vai ter uma escolha, que é a companheira. Então, você olha o relacionamento do pai e da mãe, você olha a sua profissão e escolhe uma pessoa. Só que se essa pessoa, ela olha e já tem também do outro lado um cérebro de que dezoito anos ouvindo coisa ruim, você aprende coisa ruim. Verdade. Então, quando você casa, você vai descarregar em cima do outro. Isso é uma memória oculta. Então, é por isso que eu digo, traga o relacionamento, para ter uma compreensão melhor. Então, com dezoito anos, você está forte, robusto e bonito, já escolheu a mulher e vai procriar. Com vinte e sete, olha, nove anos depois. Nove anos depois, olha para você que está em casa, nove anos depois, está vendo? Nove meses, nove anos, dezoito, são o ciclo dos nove. E hoje está aqui o doutor para falar para você o ciclo dos nove, a importância de você ter a família perto de você, a integridade, o amor no coração, porque família é isso. Educação, família é respeito. No segundo bloco, ele vai dar essa dica para você, tá bom? Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Há 22 anos, a Fundação José Possidônio Peixoto oferece atividades gratuitas que contribuem no processo de envelhecimento saudável. Somos uma instituição sem fins lucrativos e, através do nosso trabalho, apoiamos a terceira idade oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial filtrante anatômica, Máscara Líder, a máscara oficial do Miseric Eima. Possui duas camadas de fibra sintética e uma camada de meio filtrante, protegendo você e quem você ama. Atendemos atacado e varejo. Ligue agora mesmo e saiba como adquirir. 85-99641-1234 ou acesse nossas redes sociais. Arroba Máscara Líder e saiba como adquirir Máscara Líder. Já estamos de volta com o programa Tá Na Mídia. E você aí, ó, chamou o pessoal para vir para a sala e acompanhar o ciclo dos nove? É muito importante para que você possa entender a nossa natureza. Não é isso, Aninha? É, e coisa boa que a gente está aprendendo aqui com relação a esse ciclo, né? Nove meses, nove anos, dezoito anos. E, doutor Leônidas, o que nós queremos saber? Com toda essa... Com tudo que nós conversamos no primeiro bloco, falando de relacionamento, existem muitas e várias doenças que são desencandeadas com relação ao relacionamento em casa? É exatamente isso. Que a gente adoece pela mente, que hoje chega a 70% dos problemas, até 80%, são doenças psicoemocionais ou doenças psicosomáticas. Então, nós temos que aprender a lidar. Por exemplo, eu tenho vários casos de pessoas que não é emoção tão forte, infarto. Minha irmã foi uma delas. Com 31 anos, ela chegou e dizia que ia embora com um homem casado. Minha mãe dizia que ela não ia. E elas entraram em conflito. À noite, minha irmã infartou. E existe um espasmo, um fechamento da coronária. E isso é uma realidade tão presente que as pessoas não se percebem. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver aqui, por exemplo, quando eu me emociono, eu tenho uma emoção. E a mente só sabe se a emoção é boa e é ruim. Ela não sabe. Ah, isso não é nada. Ela não sabe disso. Ela sabe que a emoção foi agressiva. Naquele momento, ele produz adrenalina para partir para cima ou fugir. É por isso que, naquela hora, o sangue vai para a mão e vai para as pernas. É por isso que, às vezes, você puxa o gatilho porque fugiu um pouquinho o sangue do juízo e vai para a mão e você dá um murro e dá um tiro e diz assim, meu Deus, eu não queria ter feito aquilo. mas a adrenalina foi tão grande pela emoção que você não se vê. E o outro lado, ele produz cortisol. E o cortisol, pessoal, abaixa a imunidade. Quando baixa a imunidade, isso gera até câncer. Isso é neurociência. Mas ela também produz glicose. A glicose aumenta. Se isso se repetir várias vezes durante o dia, daqui a pouco, o triglicerídeo aumenta, começa gordura no fígado. Só porque aquelas emoções estão se repetindo várias vezes e você se vê tão fragilizado e aquilo vai aumentando. Daqui a pouco, você tem gordura na barriga e aí diz assim, aumenta o colesterol, aí você tem pressão alta, diabetes, gordura no fígado, colesterol e você tem sobrepeso e às vezes nem sobrepeso, é uma magreza que nem sabe. Então, nós geramos pela emoção, pessoal, e esse é o lado que eu quero trazer para o meu povo, do meu Brasil e onde eu vou revelar agora que até hoje eu nunca vi isso. Eu pesquisei já bastante. As pessoas só veem o sim e o não. Mas hoje eu trago uma mente tridimensional. Então, nós vamos buscar sempre o equilíbrio. Quando eu digo o sinal vermelho, o sinal amarelo e o sinal verde. se uma pressão está alta é um sinal. Então, eu vou fazer tudo mentalmente, eu disse, se eu tomar essa água, aí eu vou chamar um pouquinho da fé. Deus é essa essência maior, pessoal. E Jesus disse, na fé, numa atitude de fé, você multiplica cinco mil vezes a sua vontade e você realiza aquilo que você quer. Incrível, né? A mente, ela é transformadora. E Jesus disse também, não só na fé, mas o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Só que Jesus disse uma coisa que pouca gente às vezes percebe. Ele disse, ame o próximo como a si mesmo, mas não vista a roupa dele, não se veja dentro dele urinando, defecando, fazendo tudo como se fosse um espírito lá dentro do outro. Ele vê um problema, ele se vive dentro do dia. Ele se vê dentro do dinheiro, ele se vê dentro da dificuldade. Então, isso gera aquilo que eu disse, emoções ruins, aí começa a aumentar a glicose, diabetes. Hoje, são as três doenças que mais matam a humanidade. Pressão, diabetes, colesterol e o sobrepeso que tem 52% das pessoas hoje no Brasil já tem. Então, eu tinha há quatro meses e agora em quatro meses eu perdi já 12 quilos porque eu comecei a aprender a trabalhar. na mente. Então, nesses 60 anos de compreensão, eu já trabalho dessa forma bem melhor. Dá até um tempinho mais? Dá para falar, para ficar à vontade. Então, nesse intervalo que eu digo o seguinte, ame o próximo mas não se veja nele, caminhe com ele. A mãe, às vezes, se vê tanto dentro do filho, meu filho saiu pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? Aí, ela vai dizer assim, aí o filho chegou atrasado já ligou para a polícia, já fez tudo no mundo. Diga assim, meu filho, quando estiver assim, caminhe comigo. Boa. Vamos caminhar, pessoal, com o outro e não se impregnar dentro do outro. Caminhar é pegar na mão, é chegar e dar uma água e dizer assim, meu filho, está aqui essa água mas não faça mais isso. Sua mãe vai embora. Sua mãe morre. Então, isso é caminhar com o outro. Se eu durar mais, eu estou do teu lado há mais tempo. O que eu já fiz, eu vou te ensinando mais. Então, chame o outro para caminhar na doença, na dificuldade, na liseira. A gente tem que caminhar junto. É verdade. Aí sim, nós vamos gerar saúde. Saúde e doença. Aí eu vou resumir para vocês que eu não falei ainda da medicina mas eu queria só alertar para vocês o seguinte. O medo. O medo ela é uma emoção muito fácil de se ter. E criou-se essa coisa o vírus. Algo que eu não vejo e eu acho que ele vai me matar. Então, você vai criar um medo. E aí, o que acontece? A imunidade caiu. A imunidade vai baixar. Aí você já perde até oito vezes aquele poder da imunidade. o poder da imunidade. A preocupação é... Então, a preocupação excessiva se você está usando a máscara. Você sabe na sua fé qual é o melhor remédio do mundo. É o alimento. Verdade. O pai da medicina já devia isso. Então, se você bota assim a colher na boca e diz assim isso me dá vida, me dá força, minha imunidade melhora. E eu estou preparada para o que der ou vier. E não vou pensar. Eu vou pegar, eu vou morrer e vai morrer porque você está pedindo para aquilo acontecer. Está trabalhando isso, né, doutor? Você está na sua TV Metrópole e a sua TV... Com atitude. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis como o dia das noivas e dia de festas. terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sex. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Há 22 anos, a Fundação José Possidônio Peixoto oferece atividades gratuitas que contribuem no processo de envelhecimento saudável. Somos uma instituição sem fins lucrativos e através do nosso trabalho apoiamos a terceira idade oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Possidônio Peixoto unindo forças para um futuro melhor. Já estamos de volta com o Tá Na Mídia. Doutor, continuando aí, o pessoal está querendo saber das dicas e essa parte do alimento, a importância do alimento, não é isso? É. Pessoal, como vocês sabem, meu nome é Leônidas Procopio, nasci aqui no São Gonçalo, fronteira com a calcaia. Então, hoje eu pergunto, eu sou da calcaia ou sou do... Eu sou do São Gonçalo. Porque foi exatamente bem parecido da extrema. Então, hoje, eu digo para vocês o seguinte, o que eu tenho que transmitir para vocês é algo de ensinamento. E o ensinamento, você tem que sentir isso, você tem que potencializar isso na vontade, na fé, mais uma atitude. Eu digo, eu quero ficar boa, eu quero superar o coronavírus. Uma atitude e um tempo. isso é como um hábito, você vai ter que criar esse hábito com um determinado tempo. Então, dentro dessa lógica da mente que transforma em uma mente tridimensional, que hoje é o que eu defendo mais, eu vou dizer para vocês e resumir. Hoje, eu tenho um grande projeto para nós, brasileiros, para aquelas pessoas que estão até desempregadas que me sigam no Instagram, doutor Leônidas, para vocês olharem essa transformação de vocês mesmos. Hoje, eu pego senhora de 90 anos que vivenciava doença, 96, ela diz assim, hoje, doutor, hoje eu estou tão bem e é isso que eu quero. Eu não posso pensar em doença. Eu tenho que pensar que eu tenho que estar bem e não me sentir doente. Na hora que eu tomar o remédio, eu digo, eu quero estar bem, eu quero chegar a 100 anos, lá eu peço mais 20. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ver essa viagem. Nessa viagem, eu não vou perder tempo com coisas que são baixas. Então, isso é fundamental que a gente tenha. Então, vai ficar. Hoje, é um projeto chamado Movimento é Vida, onde eu ensino a fazer exercício e a respirar. Um modelo alimentar inovador, onde você toma um suco e em 8 minutos você absorve 99% dentro daquele sistema que está fraco. E o outro é uma mente que transforma, é uma mente no bem-estar. E o quarto é remédio. Nós não podemos deixar, a medicina é importante, mas você, dentro daquilo que você pode fazer, que é o tratamento não medicamentoso, nessas três dimensões, eu só tenho a dizer, siga essa rádio, siga o doutor Leônidas, que nós vamos dar a minha parte. Eu sempre, desde criança, sempre disse, eu quero ajudar o outro. Foi por isso que eu fui um político, não para ser político, eu fui para saber o que tinha lá dentro. e Deus me deu essa oportunidade e hoje eu sei o amor que eu tenho pelos outros e eu vou ensinar. Eu queria chegar a 60 anos como eu cheguei e hoje eu transformo as pessoas. Muito obrigada. Eu acho que é dentro desse contexto e eu queria agradecer a vocês que estão me escutando. Eu queria agradecer toda essa equipe formidável. Sorriso. O olhar e uma atitude de movimento fala muito mais do que as palavras e enfronha muito mais do que qualquer coisa. Muito obrigado. Nós que agradecemos esse momento do seu passar conhecimento, a sabedoria, porque sempre falam que existem as pessoas inteligentes que evitam distribuir conhecimento. Já o senhor traz esse dom do sábio, aquele que escuta, aquele que a partir dessa trajetória que o senhor passou consegue, né, Aninha? Nos dá essa experiência de vida e ainda mais para você que está em casa, segue aí o Instagram do nosso doutor. Está aparecendo aqui o Instagram dele. Siga. Indique os amigos, porque vida é compartilhar saúde. Compartilhar saúde é compartilhar informação de qualidade. E nada melhor do que o conteúdo do nosso doutor que vem trazendo todo esse campo da experiência. Você que acompanhou esse programa, você viu que desde o começo, desde o primeiro bloco, do segundo bloco até o terceiro bloco, ele falou tudo aquilo que a gente precisa ouvir, que a gente já sabe, mas precisamos reforçar esse conhecimento. Não é isso, Aninha? É, e tem uma passagem da palavra, eu não posso deixar de falar disso, provérbios, que é a sabedoria de Salomão, que fala que o coração alegre, ele deixa o rosto bem bonito, deixa o rosto formoseado, né? Então, olha, sorria. Olha, sorria é bom demais. Eu amo sorrir, viu, doutor? E o doutor tem esse dom, não é, doutor? Olhar para a pessoa e já ver a questão do sorriso, não é isso? É por isso que o coração é o terceiro cérebro. O segundo cérebro é o intestino. Tem 100 bilhões de conexão intestino-cérebro e tem 40 milhões de conexão coração-cérebro. Então, esses órgãos estão integralizados. Tanto é que se eu tiver uma emoção muito forte, eu posso ter diarreia. Do mesmo jeito, se eu tiver uma emoção forte, o coração só falta sair pela boca. Então, dentro desse tripé, eu que fiz a acupuntura, eu ainda digo que o quarto coração é o rim. É a essência maior que transforma os ossos, transforma o cérebro também. Verdade. Então, é fundamental. E o fígado é o quinto que eu chamo o órgão da raiva. A gente tem que ter muito cuidado que em acupuntura, a vesícula e o fígado são os órgãos da emoção, da ira. Então, a gente tem que ter nesse cinco contextos, pessoal, nós vamos transformar. nós vamos ter saúde e quando chegar os cem anos, a gente diz assim, quero mais vinte. Quero mais vinte, verdade. E outra coisa, a informação. Pessoal, nós estamos vivendo uma fase transformativa e nós precisamos saber o que é verdadeiro e o que é falso. Porque os truques da mente, até você ter a realidade, tudo é uma ilusão. Até você pensar num bolo e botar ele na mesa para as pessoas provarem, só passa de uma ilusão. até você ter a realidade. Verdade. Então, tudo é uma mentira. A promoção é uma mentira. O votar é uma mentira, você escolhe, mas até o candidato ser eleito, pode ser, pode não ser. Então, é uma ilusão. Mas nós temos que ter nessa ilusão uma escolha certa. Muito obrigado. Eu acho que nós, amanhã, eu estarei no Instagram andando novas, mas sempre de me chamar eu estaria aqui. Só chamando direct, né? E olha, eu vou convidar o doutor para você que está em casa, vamos combinar uma maneira de fazer um quadro para ele dar umas dicas, porque é muito importante para que você esteja em casa e agora assistindo esse programa, que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa, porque isso também é saúde. Isso aí você nos permitir falar com você através das redes sociais, através da sua televisão, trazendo pessoas sábeas, que distribuem esse conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de ninguém. Então esse é o nosso presente aqui do programa Tá Na Mídia para você, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo programa, se Deus quiser. Não é isso, Aninha? É, um beijo para você. Eu quero deixar um beijo bem rapidinho aqui para a minha querida Regina, lá da Panificadora, Fino Sabor. Segue lá, hein? Arroba Panificadora, underline, Fino Sabor. E também o programa Tá Na Mídia. Sigam, porque olha, muita coisa bacana e conteúdos como esse que a gente teve agora com o doutor Leônidas Procop e outros conteúdos maravilhosos que você pode estar lá vendo, revendo. Também dizendo para os amigos, enfim, nos segue aí nas nossas redes sociais. Tchau, pessoal. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.